Salve, família Cheira Cruz, começando mais um vídeo pesado aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like com o Monstro aí pra nós, tamo junto sempre, rapaziada, mais um vlogão, mano, da correria, mais um vlogão da turnê, tamo aqui na Europa, Portugal, Lisboa, mais precisamente, tamo colando aqui no estúdio, tá ligado, tem umas novidades que a gente tá preparando aí pros próximos shows aí, feita na pista aí também, não, salve. Assim, mano, aquele jeitex, dá o dente do... Caralho, família, é isso aí, mano, olha como é que é o cabelo do Papo, que negócio diferenciado aí, ó, azulzão, na verdade tá tipo um verde água na real, né, mas se o Paulo lançou um azul mais escuro aí, mano, tá ligado, vamos ver o que vai ser o Feito também, vai ser o... Vou botar mais branco ainda, vou botar mais branco ainda, gostei, gostei, nego, vamos passar aqui, mano, a gente tá preparando uma surpresa pro próximo show, que é o mano tá com violino, nós a botar como, pá, que fã, né, um bala na hora, cara, vai ser muito foda, mano, vai ser muito foda, A gente tá curtindo aqui também Lisboa, bem diferente, mano, aquelas paisagens e tal, os carros também são bem diferentes aqui. A gente nunca foi na Bahia, né, se a gente já foi na Bahia, essa aqui é igualzinho. Não, parece mesmo, parece mesmo. Igualzinho pra Lourinho aqui, mano. É, parece muito, mano, não só esse lugar como os outros também, né, ali no Aguabaxeli. Caralho, Porto é igualzinho, mano. Tá, né, mano. Eu sou da Bahia, tá, não sei, alguém fale merda. Mas também, tipo, parece que é puro preto também, Minas Gerais, as estádias assim, né, mais interior assim, tipo, as ruas de pedra, as catedral, as paradas assim, mano. Porque não é uns caras que colonizou o Brasil, né, mano, então, tipo, é bem a base mesmo. Mas enfim, família, começando mais o vlogão, fechou, se inscreve, deixa aquele likeão, repetindo mais uma vez. Vários lançamentos na pista aí, então cada vez focar mais na música, muito grato, muito satisfeito com o que vem acontecendo. É o momento da gente virar a chave, cara, então, companheiros, moleque, pô. E aí, irmão, velho, tranquilo na paz? Certo. Da hora, mano, Júlio, tranquilo? E aí, meu camarada? E aí, pai? Como você tá? Como você é óbvio, mano, deixa eu baixar pra casa. Tudo bem? Da hora, né, pai? Você é bravo, cara aí. E aí, tranquilo? Da hora? É nóis, pai. Hoje eu quero ver se trouxe a paradinha. Trouxe aí, mano. Trouxe? Bravo. Aí, família, olha o homem do violino aí, ó. Bravo. Postou uma história lá no Instagram dele. Caralho, tem que ter a manha, filho, tá ligado? Talento raro. Salve, salve, família. Bora fazer uma surpresa no show, hein, paizão? Bora, mano. Obrigado. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Aí pega, começa você falando. Maninha, gente, que é lá de Moçambique, lá, ó. Representando a família de Moçambique, família de Angola também, que tá sempre acompanhando pra nós. Toca desde que a tarde da, a gente falou, né, paizão? Passa pra nós aí, instrumento ali, pô. Passa pra nós aí. Foda, hein, mano? Nossa, cara, brava, mano. Foda, hein, mano? Tem que saber, filho. Que louco. Pra lá, 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 pra lá. Bonito, hein, mano? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mano, eu acho que essa ideia é boa. Eu acho que essa ideia é boa. Eu acho que ele podia vir também só no violino, tá ligado? E aí, a galera... Nossa, vai tá muito show. Tá ligado? Esse bagulho arrepia, velho. No vídeo vai ser muito foda. Parece que o bagulho não mata o outro. Isso aí é bagulho único. Eu acho que a gente pode vir daquele jeito mesmo de refrão, pegar a visão feia. Deixa ele vem, aí solta, eu falei, tipo, ele vem no violino, aí a coisa eu solta, tipo, soltava a mão no violino, aí a gente volta. Eu falo, tipo assim, tu chama ele pro palco, tá ligado? Tipo assim, repara, tu tá parado. Eu acho que não tinha nem que falar muita coisa, não, velho. Mano, assim, é surpresa mesmo, tá ligado? Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, eu acho que nessa hora, eu acho que já tinha que ser combinado o bagulho de apagar a luz, sem eu ter que falar. E eu ia sair do palco, aí o nego ficava, cara, o que tá acontecendo, mané? Aí ele entra, mano, aí ele entra e vem. O violino. Ele sozinho, ele sozinho, né? Ele sozinho, aí o Greg veio do outro lado, só ele e o violino, só ele e o violino. Isso, aí eu volto cantando, aí ele puxa, aí eu volto cantando, pelo menos, não? Porque a gente vai falar desse jeito. Entendeu? Como é que é isso? Vai dar, eu combino, eu combino e eu fico nessa. Soltou um pouco de fumaça sem na mesa, cê já fala, pessoal, tal, frete. Quando eu vi, 19? Eu tinha perdido 2 mil bilhões, 2 mil e tal. Ah, você vai ser muito foda, irmão. Nossa, esse momento vai ser foda, pai. Tá ligado, irmão. Será que bate 4 mil no dia? Foda. Ah, é uma bagulha, é uma bagulha foda, pai. É, boda, isso é muito show, né? Foda. 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 É um monstro. Não tem nada, só que não é o peito gastar e gastar no suco, eu nem vou pra nada. Passa a voz aí. Tô saindo fora agora, mano, foi bem produtivo. Sparky já pôs no estúdio agora, vamos pra gente gravar um vlogão. Minha voz, mano. Ah, tá shining. A voz tá melhorando, se Deus quiser vai melhorar. Ok, rapaz, chegamos aqui no estúdio agora. Estamos aqui no estúdio do Frank, mano, parceiro da hora aí. Dá um salve aí, irmão, pro vídeo. Vloguei. Vloguei. De qualquer cidade aqui que nós estamos aqui agora, essa cidade. Eles voam, eles voam. Eles voam, eles voam. Eles voam também, tamo aqui eles voam também, mano. Aquele pique, parceiro aí, é brabo. Olha as produções foda também. Tamo aí, bora fazer mais uma duzentos aí, mano. Tamo curtindo aquela vibe, aquela vibe massa. Olha a vibe aqui. Bem foda, mano. Eita. Baixa nos trapos, bebê. Eita. 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 Esse aqui que está com nós. Ok. É. Vai ser valido. É. Vai ser aqui nesse espaço, com pessoas, mano. Fala aí, um coiso pro vlog. o negócio é um malvadão hoje vai ser bala eu vou nesse seu irmão, tá ligado? filha, tamo aqui já, preparado embrasado tá ligado? e agora nosso concerto, vamo quebrar tudo a tropa tá toda aí ó mandando bala no violino o talento raro aqui e hoje é a noite do homem filho, tá ligado? tem que saber conhecer aqui o talento pra poucos não, mas é que vai pra uma cidade tudo tá, né pai? satisfação, mostra hoje vamo fazer um espetáculo lindo pra galera bora, que eles piquem e aí foi muito mais difícil, parece ser saudável, ele é à impisada também muitas maturidades, eu passei a ter trabalho O sonho nunca vai morrer na voz do Alex Fábio. O sonho nunca vai morrer na voz. 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 O sonho nunca vai morrer na voz.